Olá, eu sou José Paranaguay de Santana, coordeno o Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde da Fiocruz em Brasília, sediada aqui no campus da Universidade de Brasília. E estamos iniciando mais um programa Diálogos da UNB TV e temos hoje a participação especial da professora Anja Manuel Birn, que é professora da Escola de Saúde Pública da Universidade de Toronto e pesquisadora do Centro de Estudos Críticos sobre Desenvolvimento daquela universidade. Professora, o tema que nós combinamos é em torno de um trabalho muito importante que você fez sobre filantrocapitalismo. Eu gostaria de provocá-la a nos comentar um pouco o significado teórico e prático deste termo. Sim, sim. Então, o filantrocapitalismo é um término recente, dos anos 2007, 2008, e a ideia era de um escritor da revista Economist da Inglaterra de intentar dar vida a esse processo, mais que nada basado nos Estados Unidos, de involucramento dos capitalistas em filantropia, que já tinha uma trajetória larga nos Estados Unidos, de um século ao menos, e também de pensar em como colocar o capitalismo dentro da filantropia, é dizer, como utilizar todas as práticas do mundo dos negócios em filantropia, então, enquanto há investimento, capitalismo venturista e também todas as metas de ter ganâncias de lucro, como se fosse um negócio capitalista. Então, isso é a origem do término. Em la práctica, especialmente no campo de saúde global, pero também educação, outros campos, isso quere dizer que são, especialmente quando uno pensa a fundação mais grande do mundo, que é a fundação Billy Melinda Gates, que Gates ficou sua fortuna em Microsoft, a ideia de que eles tenham uma presença sumamente importante no campo de saúde global. Então, com o seu dinheiro, têm quase mais importância quanto a agenda de saúde global que as organizações multilaterais. e posso explicar um pouco como é, não é só o dinheiro, mas o efeito que têm sucesso no que fazem, e convidam a outros. Me parece que é um aspecto muito interessante e muito atraente para a interpretação de um fenômeno que é muito antigo, que é a presença dos interesses comerciais, dos interesses industriais e dos interesses financeiros, dos grandes investidores, não apenas no campo da cooperação internacional, mas no campo das próprias relações internacionais. As relações internacionais na era moderna são dominadas e há estudiosos desse tema que, inclusive, defendem a hipótese, ou pelo menos para eles próprios a tese, de que o Estado tem se transformado num defensor dos interesses do capital internacional. E isto se projeta sobre a saúde de uma forma muito forte. Quer dizer, os interesses dos comerciantes que precisavam circular suas mercadorias pelo mundo. Agora, o que eu acho interessante nesse seu estudo e que é uma outra ideia que realmente nos provoca a reflexão, é este fenômeno da associação entre pessoas que acumularam uma riqueza muito grande se é um fenômeno muito particular, muito especial nos Estados Unidos, ou você tem encontrado indícios de iniciativas pelo menos semelhantes também em outros países ou outras regiões do mundo. E sua origem foi sumamente americana, especialmente com o que se chamavam, a fines do siglo XIX, os ladrões-barãos, que foram Andrew Carnegie em acero, John D. Rockefeller em petroleo. E eles foram os pioneiros, não se chamava filantrocapitalismo, se chamava filantropia, e era um pouco distinto ao filantrocapitalismo atual. A ideia era, primeiro, porque eles foram muito criticados por seu tratado dos trabalhadores, da situação social, e nesse entanto não havia imposto federal, então, tinham toda essa riqueza e que não se dava nada à sociedade. Então, a ideia era que não só iam cambiar sua imagem pública, se não, eram a tentar dar uma presença dos esforços privados em setores de bem-estar social, educação, saúde, sem que entre o Estado. A ideia é que o setor privado podia resolver esses problemas. Então, em Europa, o contraste é que já é o início do estado de bem-estar. Em Estados Unidos, é muito mais lento e a filantropia quase funciona como sustituição ao estado de bem-estar até a Grande Depressão, nos anos 30. Esse é um aspecto que diferencia muito o que é a cooperação internacional em geral, cooperação internacional para o desenvolvimento, que é a denominação mais clássica, e particularmente a cooperação internacional em saúde. Nos países de orientação mais socialista, no caso da maior experiência socialista mundial, que foi a União Soviética de orientação comunista, a cooperação internacional era assunto do Estado. Era uma atividade totalmente e exclusivamente orientada, dirigida pelo Estado. Nos Estados Unidos, que é a contraposição do modelo de um país de orientação socialista ou comunista, de orientação liberal, a ideia é de que o Estado não deve se meter nesta área também. Sim, sim. É muito interessante porque quando se funda a Fundação Rockefeller em 1913, era o início da América, Estados Unidos, imperial, depois da guerra com a Espanha, com Cuba, e Puerto Rico, e Filipinas, como colônias. então o ejército americano estava lá intentando resolver problemas de saúde, mas a Fundação Rockefeller de uma forma serviu também para as necessidades imperiales do Estado americano. E através do tempo há uma relação com o departamento de Estado que vai cambiando. Então, quando querem começar uma campanha contra antinarices, anquilostoma, a início dos anos de 1910, a Fundação pide ao departamento de Estado de ajudar para fazer uma encosta internacional da situação da saúde. Já para os anos 30, especialmente na guerra, segunda guerra mundial, o departamento do Estado convoca a Fundação Rockefeller e outras fundações que foram formadas nesse entanto a ajudar na luta internacional, na guerra contra o fascismo. Então, há uma relação muito interessante que um precisa ao outro em distintos momentos. Aparentemente, nós somos tentados a fazer uma correlação muito superficial, muito linear entre o que foi, por exemplo, a experiência da Fundação Rockefeller e o que tem sido hoje esta nova fundação, esta mega entidade, que é a Fundação Villa Melinda Gates, criada muito recentemente em termos dessa relação da cooperação, especialmente na área da saúde. Embora, tanto no caso da Fundação Rockefeller quanto da Fundação Gates, não sejam uma atuação exclusiva na área da saúde, são em outras áreas muito importantes também. Agora, parece que há diferenças. O seu estudo explora essas diferenças. Quais são, digamos assim, dois pontos típicos desta diferença entre o que foi o papel da Fundação Rockefeller no início do século XX e o que é a Fundação Gates no início do século XXI. Sim. Dois ou três, para começar, para começar, quando começou a Fundação Rockefeller, quase não havia instituições de saúde internacional. Havia recém começado a Organização Panamericana de Saúde, a Organização de Higiene Pública em Paris, mas eu tinha muito pouca experiência e o que fazia a Fundação Rockefeller foi apoiar esta institucionalização multilateral. queria... Ou seja, este é um ponto fundamental de distinção entre essas duas situações históricas. porque a Fundação Gates está, mais que nada, amenaçando o caráter público das entidades internacionais, que seria mais público ou privado, essa mescla. Ou seja, o estudo dessas histórias comparadas e vendo nos permite estimar que benefícios essas duas experiências, no caso, a experiência da Fundação Rockefeller e tantas outras fundações americanas que também atuaram no campo da filantropia, especialmente na área da saúde, e com o que se preanuncia para a atuação no futuro. Ou seja, que benefícios são, se espera dessa participação da filantropia capitalista, da filantropia dos homens ou das empresas muito ricas ou das pessoas muito ricas e o que a gente tem que cuidar, de ter preocupações, de buscar mecanismos de regulação, porque um ponto que você tocou é essencial. A diferença entre a Fundação Rockefeller, que apoiou a criação do sistema multilateral, apoiou a criação da organização, o desenvolvimento da Organização Pan-Americana da Saúde, e a própria criação e o início da Organização Mundial da Saúde, junto com outras fundações também. Agora, hoje nós vemos e temos uma certa preocupação de que o movimento começa a ser ao contrário. É como se houvesse uma ameaça a esse sistema multilateral, a esse regime de governança mundial ou essa ordem mundial que vem sendo pautada por acordos entre os Estados Nacionais. Como se dissesse, passamos a época dos Estados Nacionais e vamos novamente às ideias liberais ou neoliberais de que o Estado apenas ajuda em algumas coisas e atrapalha tudo mais. Então, acho que o timing, o momento é muito interessante porque a Fundação Gates começa em 2000 quando o interesse e o dinheiro para assuntos internacionais, cooperação internacional havia baixado bastante depois do fim da Guerra Fria, quando tinha muito interesse os Estados, tanto a União Soviética como Estados Unidos, em utilizar saúde como impulsor dessas distintas trajetórias ideológicas. Já para os anos 90 está abaixando as instituições, a ONCE está em crise de pressupostário, então entra o Gates com dinheiro que é muito importante, não? Esse efeito que está impulsando dinheiro e também impulsando, dando visibilidade ao campo, os governos querem juntar-se com a Fundação Gates com essas iniciativas, porque tem um perfil muito grande. Então, a amenaça atual e a ligação com o regime do livre comércio, livre investimento a nível mundial é muito preocupante, porque há muito pouco interesse em desenvolver o público, não? E não se pode viver em senso de justiça social, sem o papel do Estado para redistribuir os bens de uma sociedade. E é uma diferença importante com a Fundação Rockefeller, que nos anos 30 apoiava as distintas ideias do socialismo, da medicina social. Não é que era o filo mais importante do que fazer, mas estava aperto, porque eram possibilidades, não? E agora está quase fechada essa ideia de alternativas para os filantrocapitalistas. Este nosso diálogo nos leva a um ponto de consenso de que vemos, concordamos, não é? Creio que há resultados muito positivos dessa participação de pessoas ricas na filantropia internacional, como na própria filantropia dentro de seus países. Agora, esta é uma preocupação que deve ser mantida como uma vigilância permanente para que nós não desviemos este percurso de filantropia para uma palavra que em português tem um som muito parecido que é a filantropia capitalista. Ou seja, ao invés de buscar efetivamente benefícios sociais e a assegurar direitos humanos e direitos sociais, elas visam ocultamente a lucros e a controle de mercados e a controle de uma coisa que é o mais importante no mundo moderno, que é o controle do conhecimento, da produção do conhecimento, das patentes em todas as áreas, inclusive na área farmacêutica, que é o que afeta diretamente a área da saúde. Estamos de acordo? Ou deixamos esta pergunta para os nossos telespectadores? Sim. acho que tem que fazer cuidado com as raízes antigos, etimológicas de filantropia, porque isso de amar os homens, não é tão amar, se não beneficiar. Pode ser um benefício direto, como o finesse de lucro, e que o filantrocapitalismo atual é para fazer dinheiro. ou pode ser indireto, como se fosse no passado, de criar mercados, de melhorar a saúde, a educação, para que a gente se ajunte ao mundo capitalista, não ter lucro direito. mas acho que também temos que pensar em o controle da contabilidade pública, porque a filantropia, ao fim e a cabo, é dinheiro do povo, do povo, do povo, não? É sim, da pessoas. É verdade. De dois niveles, como consumidores, que foram, não? Quizás, se vê com Carlos Slim, que privatizou o sistema telefônico, que agora é muito caro para muita gente, especialmente México, América Central, e com isso dá o dinheiro, mas também porque a filantropia é dinheiro que não está sujeito a impostos em muitos países, especialmente na América do Norte. Então, isso é dinheiro público que não foi a caixa pública, não? Pero é controlado completamente por o privado. E acho que isso... Fora de qualquer visibilidade, transparência do público, dos beneficiários, das pessoas, que supostamente são o objeto desta, ou a finalidade desta filantropia. Sim, por isso a crítica é tão importante de não ser naif, de que é bom que está dando dinheiro a campo de saúde, mas se não de pensar... E manter a vigilância permanente sobre estas intenções aparentemente tão virtuosas. Bom, estamos ao final do nosso programa. Anja Emanuele, muito obrigado pela sua participação, sua presença em Brasília durante estes dois dias e convidamos os nossos telespectadores a continuarem ligados na UNBTV. anja Emanuele, Obrigado.